Acabou por sair daqui da dona Edilene, coisa linda, pedra na boca aí, ó, tadinho Olha o mano velho na contramão aí, isso aí, vamos lá Coisa boa, hein amor? Nossa, gente, porque o pessoal tem simpático? Tem que passar lá, pegar aquele caco torredor Dá vontade de ficar ali o dia todo conversando com eles Gente boa Nossa, não tem problema Olha o carro aí que tava conversando com tudo Isso é terapia também, só que mora em feira Olha que lindo, cara Coisa maravilhosa Deixa eu passar o gelinho E ainda bem que faro assim Olha essa paisagem, cara, olha isso Coisa maravilhosa Tem nem palavra pra descrever isso aqui, ó Quanto que é bonito, cara Brasil maravilhoso é isso aqui, ó Tem uma terapia aqui na frente, ó Que é diferente de Santana Tendo aquela picape assim ali, ó Aí atrapalha Cara, que coisa maravilhosa Olha isso Brasil Rio Vindo demais Bahia Isso aí, vamos botar macho aqui pra gente volta Gravando aqui, ó O pessoal tá gravando aqui, ó Show de bola A pedra da boca aqui no retrovisor, ó É isso aí É da hora, né Isso viu? Tem que ser Isso aqui tá gravando Tá gravando aqui Titanic Fraser Quanto é quanto? 180 Será que nós faz esses dois? Não faz nada Já vai entrar na 101 já quase da noite Vai cair água de novo Olha isso Tá indo pra lá 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 Tá pra criar só que não faz uma alavança Tá indo pra lá 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 Olha que bonito Olha aquelas paisagens lá Coisa linda Olha aqui Tá indo pra lá 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 Tá tudo pra lá Tá indo pra lá Ela está mandando pisar? Já não gosta de pisar Aqui está o Rio de Janeiro Eu estou indo Vou para o Rio de Janeiro Olha só o Rio de Janeiro Virou o tempo para pegar a minha casa O que aconteceu? Acontece aí Não 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 Agora nós vamos tirar o contrato de um rolo Por onde fica aquele negócio lá para me pesquisar O quê? É a Lagos O quê? É a nascente? É a Lagos A pousada O quê? A pousada dente? É É, a gente vai entrar no caminho, que é só de cana Aí vai para lá no posto, na rua do posto, é a ponta Não tem câmera ali? Vai tragar, olha Vem não É T, H, I? Não É T, é H, só tem H Ah, tá A metágio Aqui vale a pena apagar, porque essa aqui é uma pista direita Olha isso aí Achei Não é pousada em um hotel Não é pousada em um hotel Agora os caminhões, todos eles tem que cobrança automática Vem sim Vamos lá. 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 Vamos lá.